Assembleia de Deus de Ponta Grossa, Paraná, tá bom? Houve uma confusão lá, nessa igreja. Assembleia de Deus, Ponta Grossa, Paraná. Se você colocar aí na internet, você vai ver a confusão que teve até a polícia. Mas eu não tô aqui pra falar da confusão que teve lá, que... Exatamente o porquê, mas eu quero falar do que eu tava vendo. Irmãos, ali tava tendo... Uma confusão por... Uma questão de estatuto. Não estavam concordando com algumas coisas que a igreja tava fazendo. Mudou-se o presidente. Essa burocracia religiosa. Mas o que me chamou a atenção ali foi na confusão que eu vi. As imagens estão aí na internet. Pra quem quiser ninguém vir falar que eu estou falando bobagem ou inventando. Eu vi eles... As pessoas... Gritando assim. Somos membros. Somos... Somos... Dizimistas. Eu... E... Eu vi aquela... Eles queriam entrar e... E... Os irmãos de dentro do portão, né? Tem um portão. Não queriam deixar eles entrar. E... Eu parei pra... Imaginar... Que disputa era aquela. Os irmãos queriam entrar. Os de dentro não queriam deixar entrar. Eles estavam querendo entrar no... Aí o irmão de fora gritou assim... Nós queremos entrar na igreja. Nós somos membros. Nós somos dizimistas. E os de dentro não queriam deixar eles entrarem. E eu fiquei pensando aqui comigo, com os meus botões quando eu vi. O que que de tão importante, interessante, tem dentro do templo? Diga pra mim. Deus está dentro do templo, por acaso? Não. É claro que não. Já dizia o profeta, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Dizia Salomão, repetiu Estevam, e a Bíblia fala muito claro. Certa vez Israel pecou, e a Bíblia diz que a glória de Deus sai do templo. O único templo, né, com o qual Deus habitou, foi o Beit Hamikdash. Nós chamamos Beit Yahuah. Casa do Criador. Casa do Soberano. O único templo. Como é que foi destruído a primeira, segunda vez? Eu não sei se vai ser destruído de novo. Primeiro foi destruído por Nabucodonosor, depois por Tito Vespasiano. Então o único templo que de fato poderia dizer a casa do Senhor, que se refere aos salmos, não é a igreja evangélica, não é os templos que dizem aqui Deus está. Não, 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 não. Deus não está em templos de pedra. A pergunta é, por que eles estavam ali discutindo? Nós queremos entrar na igreja. Não, 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 vocês não estão querendo entrar na igreja. A igreja somos nós. Vocês estão querendo entrar no espaço que vocês fazem as vossas reuniões. Aí sim. Como tem o espaço, o salão do reino, como tem um salão espírita, assim, tem um salão judaico, que é chamado sinagoga, tem um salão evangélico. Ah, tá bom, vocês estão brigando para entrar dentro de quatro paredes. Mas eu paro para pensar a mente do indivíduo. O que que ele ganha dentro de quatro paredes? Qual é a espiritualidade que ele recebe dentro de quatro paredes? O que que tem essa quatro paredes que o povo fica fissurado? Você acha que templo é coisa nova? Não, templo é antigo. O primeiro templo que foi construído não foi o Beit Hamikdash, não. Não, 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 não. Isso é antigo. Já tinha templo lá em Ur dos Caldeus. Templo é algo que o ser humano faz, ó. Ó, ó, é mais velho que beira de rio. Agora, teve um templo que o eterno disse, esta é minha casa. Aqui eu estarei no meio de vós. O Mishkan, o tabernáculo. Depois Davi construiu o tempo fixo, o Beit Hamikdash, o único templo que é reconhecido na Bíblia, aonde Deus habitou. E agora Deus sai do templo e habita dentro das pessoas que recebem o Evangelho e recebem Cristo. Aqui está a questão. Por que o povo ainda continua fissurado por templo? O que o templo... Deus habita dentro do templo? Não, Felipe. Então, por que toda essa confusão para ter um templo? Eu quero tocar no assunto aqui, eu tenho respeito por quem gosta de congregar num templo. Hoje foi me perguntado por um dos nossos amigos, Felipe, o que diz lá em Hebreus 10, que fala, não deixei de congregar, e algumas traduções tendenciosas dizem, não deixai-vos as vossas congregações como que se fosse aquele endereço, aquela igreja. O que nós temos que entender no primeiro século, só havia um templo. O templo de Jerusalém que só foi destruído 35 anos depois de Cristo. Se você observar, o templo foi destruído em 70, como eu já falei, por Tito Vespasiano, filho de Vespasiano, que era o imperador na época. Imperador romano. Então o templo continuou em atividade. Depois de Cristo ascender aos céus, ele foi para a glória e o templo continuava. Tanto que Paulo entrou dentro dele para fazer sacrifício por Nazireu. Paulo foi fazer um voto. Então ele entra no templo, então o templo ainda não tinha sido destruído. Provavelmente o Paulo morre antes do templo, evidentemente lá para o 69. Paulo morre depois do templo é destruído. Pedro morre depois do templo é destruído. Para vocês terem ideia, os discípulos viveram em atos e havia um único templo onde eram levados os sacrifícios e os dízimos. Não podemos confundir as reuniões da comunidade messiânica do primeiro século com o templo de Jerusalém. Vamos separar as coisas porque o povo não sabe separar não. O dia que o povo começou a se tornar religioso e achar que o templo defendia pecadores, o Eterno deu um checkmate. O Eterno chegou lá em Jeremias capítulo 7 e diz, olha, vocês vivem uma vida profana. Depois vocês vêm aqui e diz, templo do centro. Isso aqui não resolve os seus problemas não, rapaz. Ou muda de vida, larga o pecado, porque o templo aqui não vai defender pecadores não. E aqui as pessoas não estavam entendendo o real propósito de servir a Deus. O templo é um lugar aonde? Significa que Deus está ali, o templo de Jerusalém. Vamos deixar claro aqui, não é a igreja evangélica ou católica, não. Vamos tirar isso aí, templo do Senhor só existiu um. Não existe mais casa do Senhor na terra. Isso é falácia. Não existe na terra a casa do Senhor. Quem usa salmos para falar que a igreja dele é a casa do Senhor, não conhece a Bíblia. Não sabe interpretar um texto e nunca leu a Bíblia. O que nós temos hoje é um salão de reunião. Reunião, por favor, quando eu ouço um pastor falando, vamos à casa do Senhor, para com isso. Só existiu um templo na terra que foi chamado de casa de Deus, que é o Beit Hamikdash. Simples. Então, não adianta usar texto fora de contexto. Igreja não é casa do Senhor, sinagoga não é casa do Senhor, é um lugar onde se reúne. Por que o povo gosta tanto do templo? O que o templo tem, irmãos? O templo pode salvar? Não. Se o que você falar que o templo pode salvar, peraí. A Bíblia diz, não há salvação fora de mim. Diz, e há. Peraí, então o templo não te salva. O templo não te salva. O templo não te salva. O templo não te salva.